Mas também são meia dúzia de seis só nessa ONG, no máximo? Porra, meia dúzia de chatos. Mas gritam como se fosse milhares. É, mas isso é fácil de se resolver. Não é não, Estevão? Deixa comigo que eu resolvo rápido isso, doutor. Aqui, ó. Cara, que merda, na moral. Tá, mas... E a minha parte nessa história? Fica tranquilo que tá tudo resolvido. Ele tá querendo alguma grana pra liberar. Eu só consegui escutar isso. Com certeza. Com certeza meu pai tá tirando uma grana. Doutor, a sua parte vai ser bem generosa. Pode ficar tranquilo. Tá bom, então assim que você resolver demonstrar sua generosidade, eu assino os papéis pra liberação da obra. Amanhã o Correia tá levando a encomenda pro senhor. É só você passar o endereço pra ele que ele tá levando. Então vamos fazer o seguinte. Correia, me empresta o celular que eu vou anotar o endereço. É onde você vai me encontrar depois da trilha. Me encontra aqui nesse lugar aqui, ó. Onde será que eles vão se encontrar pra entregar esse dinheiro? É, eu não sei. Mas eu sei que a partir de hoje meu pai vai ter vigilância dobrada. Peraí, amor. Abaixa aqui, senhora. Ai, minha gente. Tá tudo certo, então? Tchau. Tchau. Tchau.